Olá pessoal, uma coisa que eu queria aprender aqui na TBK e não sabia, e agora eu acabei descobrindo aqui fuçando, né? Como colocar fontes, tipo de letras, dentro da máquina, né? Caso você queira fazer alguma coisa aí e fazer tudo na TBK sem precisar usar o notebook, computador, o Photoshop, o CorelDRAW. Eu particularmente prefiro fazer no computador, no Photoshop, porque ele tem recursos infinitos, né? E já levar a arte pronta para a máquina, né? Para a TBK. Mecânica ou toalha, tá? Vale para as três. Então, eu vou mostrar para vocês aí como é que faz para inserir fontes diferentes, novas, na TBK. E se esse vídeo vai te ajudar em alguma coisa, dá um like para nós aí, ajuda, divulga o canal, comenta, compartilha, se inscreve no canal, aí vai ter bastante conteúdo. Se quiser fazer alguma doação de Pix, também o Pix está na descrição aí dos comentários, tá bom? Vamos lá? Primeiramente, onde achar fontes? Bom, tem vários sites aí, se você procurar no Google, você encontra. Um deles é o tal de Dafonte. Está vendo aqui, ó? Dafonte.com. Beleza? Aí, aqui, você pode navegar no site, ó. E tem vários temas aqui, ó. Letras asiáticas, cômicas, desenho. Eu vou aqui no desenho, por exemplo. Aí, tem aqui os exemplos dessa categoria, tá? Com o tema desenho. Ah, gostei dessa fonte. Gostei dessa? Você vem aqui e baixar. Ela já está fazendo o download, beleza? Exibir todos os arquivos. Super Mario é o nome dessa fonte aqui, ó. Eu acabei de baixar lá do site da fonte. Mostrar pasta. Aqui está o meu arquivo compactado. Eu vou ter que descompactar, tá? Vou abrir aqui o meu pendrive. Já está plugado no notebook. Já está plugado no notebook. Vou abrir aqui o meu pendrive. Eu fiz uma pasta aqui escrito fontes. Dentro do pendrive. Dois cliques e eu abro. Não tem nada dentro. E eu vou clicar aqui com o direito do mouse. Seguro. Solto. E extrair aqui. Ok? Lembrando que a máquina, ela reconhece o arquivo TTF. Existem outros tipos de fontes que são outras extensões, tá? Se de repente você colocar dentro do seu pendrive um monte de fonte e não aparecer, é porque não é a fonte que a máquina reconhece. Ela reconhece a extensão TTF. Ok? Então, essa fonte Mario já está dentro do meu pendrive. Vou colocar outras aqui, ó. Que eu aproveitei um dia que eu estava com o tempo. Eu baixei fontes aí de vários sites. E fui fazendo um acervo aqui. Então, está aqui, ó. Cadê minhas fontes de dados? Está aqui. Fonte de dados, que é a minha pasta onde eu guardo meus arquivos. Aqui, está vendo, ó. Fontes que eu baixei, ó. Tem um bocado. Quer ver quanto que eu baixei? Eu baixei essas fontes aqui para usar no Photoshop. Tem 178 tipos de fontes diferentes. 177. Então, eu vou vir aqui. Vou colocar algumas fontes dentro do meu pendrive. Extrair aqui. TTF também. Vamos pegar outra aqui. Extrair. Vou extrair lá dentro do pendrive, está vendo? Deixa eu ver outra aqui. Lego. Extrair aqui. Enfim. Se eu quiser colocar todas essas fontes lá dentro da minha TBK. Da minha mecânica ou Tuoli. Eu consigo. Tá? Então, eu vou colocar outra aqui. Extrair. X-scale. Extrair. Extrair aqui. Então, repare, ó. Que eu tenho... Todas aqui estão com TTF. Diferente dessa daqui, ó. A extensão dessa daqui está... O-T-F. Essa aqui a máquina não vai ler, tá? Essa não vai aparecer lá. Mas, beleza. Vamos desplugar o pendrive e vamos lá para a máquina. Bom, pessoal. Estou com o meu pendrive. Vou plugar na máquina. Não tem segredo. Vai abrir uma caixa aqui de mensagem, né? Lembrando que tem que fazer o login, tá? Do usuário. Como administrador. E está aqui, ó. A opção aqui. Fonte manejo. Clicou em fonte. Aqui são algumas fontes que eu já adicionei na minha máquina antes, tá vendo? Charlie Brown Jr. Então, aqui é o meu pendrive. Certo? Vou abrir minha pasta fontes, que eu fiz. E as fontes que a máquina reconhece são essas, ó. Tá? Talvez eu coloquei mais fontes lá, mas vocês viram que nem todas estavam com a extensão TTF. Clicuei no primeiro arquivo, CTRL do teclado para selecionar as demais e importe. Pronto. Minhas fontes já vieram aqui para o diretório da máquina, a qual vai fazer a leitura dos arquivos. Posso fechar aqui, tá? E posso fechar aqui também e cancelar. Vamos aqui no texto, ok? Vamos no texto. E vou escrever o meu nome. Ramiro. Pronto. Dou ok. E, ó, já tá uma letra diferente, estão vendo? Olha que letra bacana. É um tipo simulando uma placa, né? Onde eu vou mudar essa fonte aqui agora? Aqui no canto, ó. Tá vendo aqui? Tá a fonte circuito. Então, aqui, ó, são as fontes que eu coloquei, ó. Lego. Lembra que eu coloquei essa fonte? Lego. Aí tem a outra fonte. As outras que eu coloquei também. É... Escale. Tá vendo? Ah, mas por que tá só o contorno? É porque você tem que fazer o fio, ok? Vem no F e vem e marca Enable. Pronto. Olha lá como ficou. Tá vendo? Ficou uma fonte diferenciada. É... Tem fonte manuscrita e é questão de você ir adicionando as suas fontes preferidas. E assim por diante pra ir trocando lá o tipo de fonte que você quer, ó. Tá vendo? Quanto mais fontes você adicionar aqui, mais opções você vai ter. Eu, particularmente, como eu já falei, eu prefiro fazer no Photoshop. Porque o Photoshop, ele tem... Ó, letra legal, ó. Ele tem muitas outras opções de edições, né? E assim vai, pessoal. É só brincar agora aí. Vocês aprenderam como é que adiciona a fonte na TBK. Beleza? Agradeço aí... É... Você que curte o nosso canal, que nos acompanha. Não se esqueça de se inscrever e não se esqueça também. Se quiser fazer um Pix, não é ruim não, tá bom? Um abraço, fica com Deus e até o próximo conteúdo. Só pra fazer um complemento nesse vídeo, pessoal. Você que tem o Photoshop ou que quer inserir na sua máquina TBK letras, fontes diferentes, né? Eu tenho aqui, ó, um acervo incrível de letras, né? Que nós levamos aqui vários meses pra poder juntar um acervo desse. Uma mais legal que a outra, né? E a gente tá disponibilizando, né? Claro, você fazendo um Pix. A gente manda pra você essas fontes aqui. É um Pix bastante generoso, né? Um monte de fontes. Tem mais de 170 fontes. Ah, mas você tá vendendo, né? De graça. Tudo bem. Você pode ir lá de graça e pegar. Mas só que você tem que sair escolhendo. Isso leva tempo. Isso aqui eu mando pra você tudo engolidinho, tá? Pronto. Só descompactar e instalar no seu Photoshop ou na sua máquina, tá vendo? Uma letra mais legal que a outra, beleza? Apenas 50 reais aí o Pix. E eu te mando essas fontes que a gente já tem prontas aqui, ó. Que assim já adianta o seu trabalho. Ao invés de você ficar pesquisando fontes aí horas e horas e dias e dias, né? Já tem tudo pronto aqui, ó. É só entrar em contato com a gente. A gente te manda aí as fontes e você faz um Pix pro doutor celular aqui, beleza? 50 reais, bem baratinho. Pra adiantar o seu lado aí com as fontes, beleza? Ó, cada fonte uma mais top que a outra, ó. Vai deixar os seus copos, as suas personalizações na TBK. Muito legal. Ó. Tá vendo? Pode trabalhar de várias formas aí. É... A sua letra. Não tem nem como escolher. De tanta fonte que tem, ó. Tanta opção que fica até difícil escolher.